Se permita dançar, se permita curtir, se permita amar, se permita gozar Se permita, 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 se permita 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 Dança Se permita Se permita Se permita Dança Se permita Se permita se permita gozar, se permita dançar, se permita curtir. Se permita aplicar, e se a vida for apenas uma sensação, se permita. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri